Ele tem aqui uma eliptostose hereditária, e tem esse paciente, por exemplo, ele tinha uma hemoglobina de 12, dentro dos valores de referência, VCM, HCM, CHCM, todos dentro do valor de referência, e o RDW normal. Mas como assim? Várias hemácias elípticas e o RDW normal? Sim, isso é muito comum, lembre, o RDW, ele não diz formas anormais, ele diz variação de tamanho. Aqui, apesar de ele ter formas elípticas em praticamente todas as hemácias, elas estão praticamente todas do mesmo tamanho. Então você tem pouca variação de tamanho, então o RDW fica dentro da normalidade. Mas e aí, como é que você conseguiu pegar essa lâmina, então? Você pode estar se perguntando. Eu dei sorte, esse paciente estava com um leuco menor que 3.000, e aí eu peguei. Mas não foi por conta das alterações a nível eritocitário, foi por conta das alterações de leucos. Por isso a gente conseguiu pegar esta lâmina. Se você trabalha em laboratórios menores, que tem rotinas menores, que você consegue ler todas as lâminas, aí você pega com muita tranquilidade e sempre vai pegar na rotina. Eu falo isso com... não é com alegria, não é com tristeza, porque a gente que trabalha em laboratórios que tem rotinas muito grandes, a gente não consegue olhar todas as lâminas, claro, a gente só olha as que estão com alterações. Mas o ideal mesmo, no mundo perfeito, seria que todas as lâminas fossem revistas, porque alterações como essa, às vezes, são passadas. E a gente não consegue pegar. Mas, infelizmente, é o que nós temos. E é isso aí, a gente tem que se adequar ao que é previsto. Claro que essas alterações, a nível desse que está aqui, da liptóxia hereditária, com hemoglobina normal, muitas vezes não causam maiores problemas para o paciente. Quando ele começa a causar, a hemoglobina começa a cair um pouco e você já pega de qualquer jeito na rotina. Então, a gente tem que se adequar ao que é previsto.